O relator da proposta de emenda constitucional da reforma tributária, o senador Roberto Rocha, do PSDB, apresentou hoje o parecer dele sobre o texto. Na mesa estavam representantes da União, Estados e Municípios, todos que vão ser afetados diretamente pela reforma tributária. O governo federal com o ministro da Economia, Paulo Guedes, o presidente do Comitê dos Secretários Estaduais da Fazenda e o presidente da Confederação Nacional dos Municípios. Além do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, do Democratas, e do relator da proposta de emenda à Constituição, senador Roberto Rocha, do PSDB. A proposta dele simplifica alguns tributos cobrados sobre o consumo de bens e serviços, criando um Imposto sobre Valor Agregado, o IVA, que vai ser dividido em duas partes, uma federal e outra compartilhada por estados e municípios. O IVA federal corresponderia à CBS, Contribuição sobre Bens e Serviços, que vai unificar dois tributos, PIS e COFINS. Já o IVA dos estados e municípios seria chamado de IBS, Imposto sobre Bens e Serviços, que unificaria outros dois impostos, o ICMS e o ISS. A proposta estabelece que o IVA vai ser cobrado no destino, no local onde os produtos são consumidos, e não mais onde são produzidos, como é hoje. O texto propõe ainda a criação do IS, Imposto Seletivo, que vai substituir o Imposto sobre Produtos Industrializados, e vai incidir sobre bens considerados prejudiciais à saúde e ao meio ambiente. Os representantes dos estados e dos municípios que participaram da reunião apoiaram a proposta publicamente. O relator Roberto Rocha defendeu o novo modelo. Nós temos um país gigante. A realidade do Maranhão, do Piauí, ela é antagônica à realidade do Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Como fazer uma lei para dois países absolutamente distintos? Esse que é o desafio. E é por isso que nós propomos o IVA Dual. Eu disse, Canadá e Índia estão fazendo isso. O IVA Dual permitiu a construção dessa foto aqui, essa foto que participa dela. O governo federal, os governos estaduais, na sua unanimidade, e os governos municipais. O relator disse que a proposta não vai resultar em aumento da carga tributária. Você tem que partir de uma reforma tributária, onde não pode diminuir a carga tributária, porque ninguém abre mão de receita, mas também não pode aumentar a carga tributária, porque ninguém aguenta mais. E quando você aumenta demais, você faz é perder a arrecadação. O presidente do Senado afirmou que o sistema tributário brasileiro precisa mudar. O sistema tributário brasileiro não é bom, que precisa ser modificado, porque é muito complexo, muito burocrático, difícil de compreender, afugenta investidores. E nós precisamos apresentar uma proposta de alteração disso. E é isso que vai ao encontro da PEC 110. É o que minimamente se conseguiu de convergência entre Estados e Distrito Federal, a maioria dos municípios, o setor produtivo e boa parte dele, em que se compreende a unificação tributária de impostos como uma medida adequada para simplificação. A PEC precisa agora ser aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça, e depois, em dois turnos, pelo Plenário do Senado. O texto vai seguir, então, para a Câmara dos Deputados, onde também tem que ser analisado em dois turnos.